Uau! Olha a morela! Não dá pra não dar, filho. Ele quer ajudar, ó. Não pode. Lá é doce do bando, né? Olha a morela! Essa morela é bonça, cara. Olha, gente! Ela tá se enfiando. Olha, meu filho. Olha a morela que é, mãe. Olha a morela que é, mãe. Olha o que você não percebeu. Aquela morela ali, ó. A morela é, você tá ocupado, gente. Tô vendo vários vários, gente. Tô sem escondidas. Não!